Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, 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 um,'do, um, três, um, dois, E se está flotando em um sol. Sim. Não posso sentir nada. E a parte desse amarilho de color carne, há algum outro tomo? Café. Café. Revisa se está em limpo materno. Sempre bem. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Donde estás flotando? É líquido? Ah, do sinto. Está cambiando de color. Está cambiando de color? Uh-huh. Ah, do sinto. Está cambiando de color? Uh-huh. Ah, do sinto. Todo está tranquilo? Uh-huh. 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 Todo está tranquilo? Todo está tranquilo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Me vas a contestar lo primero que me llegan de mi mente? Con lo que te voy a preguntar. ¿Cuánto te falta por nacer? É uma vez, por exemplo, desespero. Você alcança a dar conta que gera essa desesperação? Eu quero estar aqui. Eu quero estar aqui. Eu quero estar dormindo. E como é a mamãe? Como está ela? Eu quero estar dormindo. Eu quero estar dormindo. Eu quero estar dormindo. E quem te acompanha? Quem está contigo? Eu quero estar dormindo. Eu quero estar dormindo. Eu quero estar dormindo. Eu quero estar dormindo. Tinha um suéter azul com o branco. Um agujero. Um agujero. Estás dentro de él. Um agujero. Deja de llevar. Estás haciendo bien. A ver a mí que te conduce. Um agujero. Um agujero. Um agujero. Um agujero. Um agujero. ¿Y cuántos años sientes que tiene? Um agujero. Como cinco. ¿Y el chiquito cuántos años tiene? Es este año, bebé. Um agujero. ¿Y están los dos o solamente el grande? Es el chiquito. ¿Crees que es el mismo pero que ya creció? Ok. ¿Y ese niñito qué hace? Estaba como en un columpio. Estaba como en un columpio. Estaba como en un columpio. Por la ropita que trae puesto. Está como en un parque. Por el entorno de ese parque. ¿Crees que es una época vieja o reciente? No, es vieja. ¿Qué más me quieres contar de esa escena? Nada de feliz. ¿No se ve feliz? Está en un columpio. ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Sí. Es un niño. Lo primero que llega a tu mente. Eso es. ¿Y lo estás haciendo bien? Hay un señor. Hay un señor. Con un sombrero. Con un sombrero. Sí. No lo veo bien. ¿Y ese señor es algo del niño? No. No está con él. El niño ya se fue. El niño ya se fue. Es como una carretera. Es una carretera. Pero la veo como si me estupendo. Como cuando está un niño en una cantilada. ¿Se ve hasta allá abajo en la carretera? Ya estoy abajo. Ok. La veo hacia arriba. La veo hacia arriba. La veo hacia arriba. Muy bien. La veo hacia arriba. La veo hacia arriba. ¿Y ahí dónde estás observando? ¿Qué hay? Es como un pueblo. Sí. Es un pueblo. Sí. Ajá. ¿Hay mucha gente? No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Yo no sé por qué estoy abajo. Ajá. Y en el lugar en donde estás, ¿es en la calle? No. Es como... No hay nadie. No hay nadie. Estoy en las piedras. Es como... Una cantidad. Ajá. Ajá. observa desde arriba e díme que foi o que aconteceu aí? você está dirigindo e você está dirigindo ou simplesmente observa a carreira? é uma carreira é como quando você está caindo agora a vez é de arriba não há nada você consegue ver as mãos aí? não, não alcanço a ver você sente que está flotando? não, não posso mover não posso mover eu não posso mover eu não posso mover eu só vou ver eu só vou ver um pollo uma carreira de um pollo aí está eu vejo o rancho aí na casa terra humedade o rancho é bonito? sim aqui vai de mim mas não há nada 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 nas alas não há nada as alas rosas? sim não há nada O que você está fazendo muito bem. A mente interna está buscando dados e informações também. É como um plano colorado. É como uma paloma. Como uma paloma. Sim, elas são muito grandes. Pregúntale quem é. É o ángel Samuel. 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 Sim, aqui está. É o ángel Samuel. É o ángel Samuel. É o ángel Samuel. Pregúntale a esse ángel segundo que você vai levar seus amigos. Já não está. Pregúntale a esse ángel segundo que você vai levar seus amigos. A levar seus amigos. Está aí o ángel? Aqui está. Pregúntale a seu ángel se pode levar seus amigos. Você pode levar seus amigos. Você pode levar seus amigos. Você pode levar seus amigos. Vou contar até três e poderá falar de maneira natural e fluida. Um, dois, três. E diga, esse ángel, Samuel, está levando seus amigos? Não o veu. Não o veu. Não está. Então? Não, não. 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 Se vê negro. Se vê negro. Se vê negro. Se hizo presente para que sepas que está ahí contigo. Sólo que no te quiere distraer en tu proceso. No se está llovando. É como lodo. Lodo. É fogo. Pero não se vê onde é. Está llovendo. É muito bom. Não. Se vê negro. Não veu nada. Não veu nada. Não veu nada. Então, nessa fila. Não veu nada. Será que osなたugu mulher... E é de madeira ou de material? De madeira Tinha chimenea? É de triângulo Está em triângulo? Tinha uma venda dentro Tinha uma venda dentro Tinha escalera E é tudo bem Com o corpo Com todos os lados E tu te alcança a ver os que saem? Sim E desde onde você saem? De frente De frente De frente Hay un... hay un... O o velho está muy... Está muy frio Eu estou volando por um agujero Estou vendo por um agujero? Não, eu não. O vejinho? Sim, mas é como um agujero. É como... Como uma pessoa, mas como um agujero. Como... 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 Não sei... Estou vendo como se fosse um agujero. Um... Um humano como... Como um... Um humano animal? Sim, está... Como se fosse um homem lobo? Ah, sim, mas ele está vendo por um agujero. Está vendo por um agujero. Está vendo por um agujero? Como que está observando alguém. Que está dentro da casa? Não sei... Eu estou vendo e está vendo a um agujero. Ok... Eu estou vendo aqui, mas ele não me vê. Ele não me vê. Uhum... Já não. Eu estou vendo como se fosse um agujero. Eu estou vendo como se fosse um agujero. suas rosas, de novo Crees que seja o ángel Samuel? Si, aí está Te está mostrando algo Revisa que te quiere mostrar Não me diz nada Pero se vê como que Tinha negro Se vê negro abaixo e se vê Me está ensinando algo Me está ensinando algo Hay unos ojos Mas eu não posso ver mais Recuerda que os ángeles Não se comunican como eu Porque não têm cuerdas vocais Tampou necessita ter elas Eles se comunican Por meio de pensamentos Escute se está dizendo algo Com seu pensamento Eu sei Por que se vê? Porque somente se está mostrando coisas Quero que Quiere que te des cuenta Há um leão Como de caricatura Ela se foi Há uma pessoa É como um leão É como um... Como um... Como um... Como um... Como um... Uma mulher Não sei se este leão é uma mulher Não posso... Não posso... Perder Um... Eu vejo um sap Os olhos de um sap Estão bem feos Estão no mundo de la fantasia Estão no mundo de la fantasia Te das cuenta? Sim Por que estou aqui? Porque seguramente Vamos aprender algo Mais bonito O dia de hoje Ai... Estou como em um túnel Estou em um túnel Há um... Há alguma luz Alguém Como azul Dirígete assim Não posso caminhar Há algo que te limpa? Não posso mover Vou contar um e três E te vas a poder mover com facilidade Um... 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 Estou vestido de flor Estou vestido de flor Como se fosse a primavera Pero tem umas cores muito estranhos Um... 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 Ela é uma menina normal Um... Eu vejo nada Um... Há uma mulher Tinha os olhos rasgados Tinha os olhos rasgados Como japonesa, você é rica Sim Algo está vomitando É um líquido azul Recuerda que no mundo da fantasia Tudo pode acontecer Porque é fantasia Então você pode voar Transformar o que quiser Ser o que quiser Uma mulher Veo uma mulher acostada Parece uma mulher real Ok Estou vendo como o pavimento Como o do centro Está vendo o centro Já te saíste do mundo da fantasia Não sei Ok Pero se ve como o centro Observa que mais é aí Veo muitos cores Veo a la fuente de San Francisco Como estás em um mundo virtual E mágico De fantasia Podemos fazer o que seja Porque tudo é possível Certo? Agora quero que saques uma varita mágica De algum lado Aparece ela aí em tua mão Já está? Já está? Bem Agora quero que dibujes a muchos pollitos pequeñitos, pequeñitos, pintados de verde Muito chiquititos, do tamanho de tua uña Aparecelos aí Não, são verdes São verdes São verdes muito fortes Ok Muito 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 Têm um pico amarillo E as alas rojas Bem Agora pintales Con esa varita Pintales la cola De color Azul Te gostaria? Uhum Bem Agora dime Como se ve Con el pico amarillo El cuerpo verde Las alas rojas La cola azul Parecen un cotorro Uhum Pero é tão bonito Não sei os veos De hecho Têm uma cara muito tierna Uhum Não são como os pollos normales Ok Estão redonditos e parecen de algodão Parecen de algodão Sim Quisieras hacerlos crecer só um pouquinho? Não Assim pequenitos se veem bem? Sim Sim São redonditos Agora observa como vão caminhando e como estão todos gordos, gordos Apenas se podem Sim Estão bonitos Não me dan medo Excelente Como que? Agora com essa varita mágica Acércate a la fuente de San Francisco Uhum E com uns movimentos saca de teu pecho Com uns movimentos saca de teu pecho O ressentimento O ressentimento O rincor O dolor Sácalos aí Com tu varita E depósitalos em la fuente Como estamos em um mundo de la fantasia O que? São muitas somigas Estão brinquedos Estão brotando de algum lado Bien Recuerda que tienes tu varita mágica Então, envuélvete em luz Então, flota Seguramente, essas hormigas representam o rincor e o medo E as queres convertir em luz Agora, com movimentos circulares Veo, veo, veo sillas Está tudo muito bonito É como se fosse uma obra de teatro ou algo assim? Não, é color crema, há flores É uma boa É uma boa Está tudo muito bonito E há gente aí? Não Solamente está tudo arreglado Sim Se vê tudo muito bonito Há coisas como café Como... Como... É como um salão Ok E há muitas sillas probadas É como um evento É um... 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 É como um padre ou como um Deus É um... É um... Não sei... É como um Deus Por que não lhe perguntas quem? Oye, quem é? Quem é? Não sei, não responde. Recuerda que te responde con el pensamento compóndido de telepatia. Pregúntale si es tu maestro. Tu eres mi maestro. O medicina. Escucha con tu corazón. Como una monja también. La presencia de ese señor, que te causa, que te genera, que te hace sentir. Estaba muy padre, muy bonito, a gusto. Porque estaba en la... era un salón, con sillas, como para un evento. Ajá. Y estaba arriba de él. Veo un vestido. Ajá. Es un vestido muy bonito. De princesa o de novia? Es de novia, pero parece muy princesa. Ajá. No, 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 no. No, no, no. Pero no tiene puesto nada. ¿Te lo quieres probar? Aprovechando la ocasión? Sí. Então, faz-lo, porque você está no país da fantasias e pode ser isso. Tenho medo. E o que te causa medo? Não sei. Atreve-te, eu te acompanho. Métete aí nesse vestido para ver como te veas de bonita. Você parece uma reina. Uma novia. Uma novia muito bonita. Você quer dar umas quantas voltas para lucir o vestido? Sim. Para que não tenha. Tem um vestido verde. E tem o pelo muito negro. É como uma hada ou uma princesa. Sim, porque está no mundo de la fantasia, tudo pode acontecer. Dime, como se te ve esse vestido tan bonito? É hermoso. Eu vejo como uma luz. E o pelo como o llevas aí? Está suelto. Tem risos. Mas não são risos como cerrados, são largos. Agora que te veas tão bonita como novia, queres entregarme esos celos innecesarios que arruinan las relaciones? Sim. Entrega. Entregame esos celos innecesarios. Esa inseguridade que os genera. Entregame os celos. Eu vejo as amigas mesmo. Não, não. Tem uma cajinha, um... Não. Não, não. Com roxo. Tem dentro algo roxo. E o que tem dentro? E o que é você que tem? O que é, eu? Acho que é um vídeo. Bem. Então entregamos. Entrega-me. O que é? A insegurar? A insegurar, os celos. eu me lhe vou levar observa observa, este consciente de como desaparece fora e agora se transformaram em mães de pêntanos de colores se os leva o viento está muito bonito o salvo agora, que vas a poner aí onde acaba de quedar esse bocote porque já não estão os celos da inseguridade que vas a poner aí seguridade paz, seguridade também queres poner confiança sim também queres poner flexibilidade sim quero ser diferente quero actuar diferente desde este momento será posible porque já me entregaste de inseguridade e os celos veo um mango não sei porquê está aí ok pero já não estou em um salão não estou em nenhum lado ok eu vejo um perla um anillo um anillo com perla um anillo com perla um anillo com perla um anillo com perla tem ao redor com muitos brilhos está muito bonito ajá e que crees que simboliza esse anillo não sei não sei está muito bonito um anillo com perla e que não queres pôr sim aprovecha então porque esse anillo é tão bonito um anillo com perla como uma senhora com a cara desfigurada está chorando está chorando está chorando que queres ayudar no me da medo no o que le pasa está como que mal seguramente tuvo algún accidente não sei não sei não sei não sei quem queres que seja não sei se parece a minha mãe se parece a minha mãe mas 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 minha mãe é assim essa mulher desfigurada seguramente precisa de ajuda mas 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 ou por lo menos um abraço não tem a culpa de haverse quemado mas eu tenho medo está chorando perguntale de legisitos que necessita está 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 bien está bien no dice que no e que necessita 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 Sim Rosilha, queres pedir perdão a mamã Por as vezes que te has equivocado Sim Então, pede perdão a mamã Desde o fundo de teu coração Mamã Rosilha, perdóname Eu não quero estar enojada contigo Te quero muito Mas... Não me gusta Não me gusta que me presiones Agora, Rosilha Não me ahogas Queres perdonar a mamã por sua presión Por os errores em minha infância Por chantajearte Por todos os errores que comete a diário Sim, sim, quero estar bem com meu amor Então, eu quero muito Que abraço Que abraço Com essa mulher Sucediu algo diferente Que não está fea Já não está fea É a minha mamã É a minha mamã Claro Isso é o que faz o amor Isso é o que faz o amor Te das conta? Isso é o que faz o perdão Eu... 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 Eu como... Como um tenedor grande Como para limpar o pasto Sabe qual é o outro? Sim, é um escândalo. O outro está colgado. E vai como um perro peludo. Parece a Cande. Mas não é Cande porque este está cafeito. Como... É como um palo onde está colgado. É como um senhor. Com cara de perro. Mas está chistoso. É um perro. É um náuzer. Te causa simpatia a eso? Sim. É que estás no país da fantasía. Recuerda que aí tudo pode suceder. Mas está negro. Está todo negro. Tinha o pelo negro e a camisa negra. Rocío, le queres pedir... Queres perdonar a papá todo lo que se equivocou? Não. Não sei. Ese não é meu papá. Eu sei que não. Eu sei que sim não é. Mas hoje é a oportunidade de desacerte de as cadenas. Queres perdoná-la? Quero que me diga por quê. Ese não é um perro. 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 A vida é um aprendizagem. A vida é uma obra de teatro É como essa película Na que está agora De fantasia Perdonar Não significa estar de acordo, Rosy Mas não sei por que Quero que Me diga por que Há coisas que não tem uma explicação Não me contesta É que não pode contestar Que te vai contestar Queria pegarle a tua mamã Que queria ter a pistola Que te vai contestar Seguramente sente vergonha Que te pode dizer Eu quero muito a minha filha Então O perdão Quero estar bem com ele Então Começamos por um passo a uma vez Te acabo de dizer Perdonar Não significa correr A seus braços E ser amigos Para sempre Perdonar Não significa Justificar tudo o que ele fez Perdonar Significa Liberar de tu Hoje Te queres liberar Sim Então Perdona Papá Papá Está bem Eu te perdoe Tudo o que acontece Pero já não me moleste É que estás enojado Sempre Não te posso ver enojado Me caes gordo Me caes gordo Borracho No te tolero Quero que estemos bem Por favor Me caes gordo Quando queres fazer O que tu queres O que tu dices Eso não Não sempre Tienes a razão Mas te quero muito Então Então Você me perdoe Sim Te perdoe E me passou algo Com a seus náuseis Negra Sim Tinha cara como de Senhor Era meu papá Claro Tem uns payasos É como um salão grande Ok Como se estivieran Em uma festa Mas são poucos Menos Tem uns mesos Colores Tem pelotas Tem um marinho Tem um marinho Azul e rojo Tem um payasso Tem um payasso E são divertidas? Mas não estão fazendo A fazer que te diga Que eles se pongam A trabalhar aqui fora Tem uma mulher Que é como A Virgem Maria E está falando Com os meus Como que As está ensinando Como que é sua maestra Ok E estão todos Em uma mesa Mas são poucos Ninhos Tem um Tem um payasso E com coisas verdes Como plantas Ajá Tem um Florecitas Como Amarinhas E assim E anaranjadas Ajá E te gusta esse lugar? Sim, está bonito Está tranquilo Ajá E os payasos Não fazem nada Mas estão paradas Ok En as paredes É como se fossem colchones Ajá Os colchones São azules Amarillos Ajá Como um inflame Para o telapare Hay um perro Ajá Pero não esconde E esse perro Por que está aí? Que faz? Está como Muito triste Ajá É como Está como Muito flaco Tinha as patas Muito largas Ajá Es café com negro Me queres acariciar Um ratito Sim, pobrecito Recuerda que estás En el mundo De la fantasía E ele pode Hablar contigo Pregúntale Que tiene Por que está así Tan flaco Tinha una corona Tinha corona Sim Ajá Ajá Me dá la pata Ajá Es bien lindo Pero não me dice nada Eh Tu tienes la capacidad De ver como Los animales Y con quien sea Porque estás En el mundo De la fantasía Pregúntale Tiene hambre Ok Pero No tiene que comer Con tu varita Aparecele un poquito De comida Ah, le di un plato Grande de croquetas Sí Ahora ponle agüita Para que no se la ove Ya Ya tiene Y está comiendo Ajá Parece un flojo Está acostado Comiendo Seguramente Es porque Estaba algo Cansando Sí Ahora que ya le he visto De comer Y agua Pasa algo Con él ¿Está comiendo? Está comiendo ¿Está comiendo? ¿Está comiendo? ¿Está comiendo? ¿Está comiendo? En príncipes Y creo que Rocío También ha tenido De besar Algunos sapos Que no se convirtieron En príncipes Ajá Pero ella se fue Pero ella se fue Ajá Solamente te vine a recordar eso Estoy en una galeria Son como piezas de arte Ajá Y ves algún gusto Conocido ahí Y algún humano Conocido ¿Está comiendo? ¿Está comiendo? ¿Está comiendo? No 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 les tengo Muy bien la cara Ajá Como para conocer Alguien No Ok No, no Hay una mariposa A ver Ajá Como que no puede volar ¿Necesitará que la saques de ahí? Para que pueda ser libre No Ella no quiere salir Ok Entonces lo más probable Es que muera Cierto Sí Pero está como en una hoja Ajá Es que en los bustos Hay como hojas Ajá Ajá No hay por dónde sacarlo Recuerda que tú traes una varita mágica Y la puedes meter en una burbuja Dejado Y si le abro una ventana Ajá Está entrando el sol Ajá Y se está yendo Ya salió Ajá Ella está saliendo Ajá Ya se puede Y como te sientes De haber hecho su abuelito Por la mariposa Sí Te sientes bien Ajá Porque Cristo Que no quería salir Y la detenía Estaba encerrada No podía No había quien la ayudara Así es cuando sucede Cuando las personas Nos ponemos límites Hay una novia Ajá Está muy fea Recuerda que puedes flotar desde arriba Para que no te den miedo Súbete hasta arriba Flota hasta arriba Para que no te espante Y observa desde arriba Quieres acercar a mí Pero puedes flotar Ya Ya Ahora dile desde ahí arriba A ti que quieres ¿Qué quieres? Dile que te espante ¿Qué quieres? Me estás reajustando Me quiere jalar Es que a lo mejor Te quiere decir alguna cosa Me da miedo Y así me da mucho miedo Ok No, no quiero No me toques Súbete más Que no te ofrece ¿Quieres subir? ¿Dónde estoy yo? Puedes flotar a alguien ¿Tú quieres? ¿Por qué me sigues? ¿Quién eres? Tiene dientes Como de perro filado Ajá Es como si quisiera morder Tiene una expresión Como de odio ¿Una expresión de Rocío Cuando se enoja con los novios? Sí Ajá Es una novia Y trae un vestido muy bonito Parece una princesa Pero tiene una cara Tan horrible Tiene los ojos Como que ni siquiera Tiene ojos Ajá Está bien fea Pobrecita Entonces Desde este momento ¿Vas a dejar de crearles historias A los novios Fantasías Que no existen? Sí Entonces entregarles Tenderles Creando fantasías Y diciendo cosas Que no existen En los pobres muchachos ¿Ya está? Está bien Flexibilidad Pon flexibilidad Pon amor Acuérdate Vámonos Ahora que vas a meter ahí Amor Tranquilidad Tranquilidad Confianza A los muchachos Confianza Y ahora que pasó con esa novia Se fue Se fue Solo en su espalda Pero ya no ve su cara Despídate de ella Porque jamás Nunca Te vas a aparecer Nunca Jamás Adiós Ya no está tan feo Oye desapareciosa Rocío Padrisa ¿Te sientes contenta por eso? Te siento aliviada Causa mucho miedo Así nos convertimos las personas Cuando nos volvemos Los carceleros de otros Cuando los helamos Cuando les cortamos las alas Cuando no los permitimos dejar ser ¿Te das cuenta ahora? Sí Ya quiero ser Ya no Desde este momento Ya Hay una luz Blanca Muy bonita Acércate a esa luz Se pregúntale ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? No me contestan ¿Y qué te inspira su presencia? ¿Qué te transmite? Es como que me está Nada más alusando ¿Por qué? Como que me dice Por dónde me vaya Bien Te está guiando Entonces Baja Bien Sí Está bien No me lo dice nada Ok Entonces deja que te guíe Está como oscuro Pero Con la luz Baja Pero no hay No hay ningún lugar A donde ir Está todo oscuro Seguramente que te voy Te quiero mostrar algo No sé dónde estoy Está Está muy oscuro En la playa Ok Aún estoy en la playa ¿Es bonita ahí? Sí Hay arena Está caliente La arena está caliente ¿Sientes la brisa del mar? No Los pies calientes No No es que lo estás poniendo Sobre la arena Pero está Búscate una sombrita Por ahí Me quiero acercar al mar ¿Tú quieres meter? Solo los pies Bien Entonces El mar en los pies Y está fresco Con el calor que está haciendo A veces el río rico está bien Sí Está muy oscuro Ahora observa que hay Nada Pero todo está tan tranquilo Bien bonito Es una playa bien El cielo está azul La arena es muy blanca Y el agua se abre muy azul También Se pega con el cielo Hay árboles Pero no son árboles Son como follajes Pero algo Como follajes Ah, pero No hay nadie ahí Está azul Y es bonito Sí Es muy tranquilo Me gusta Ahora que estás metiendo Tus pies al mar Revisa tu cuerpo Si hay alguna cosa Que se nos haya olvidado sacar Algo negativo Me veo gorda Se me había olvidado el traje de baño Ok Revisa tu cuerpo por dentro Y dime si esa mujer gorda Que está ahí Es hermosa en su interior Está tranquila O sea que esa mujer gorda En traje de baño No se preocupa tanto Por lo de afuera Sí se preocupa Pero está tranquila No está mal No está bien ¿Qué vamos a echar entonces al agua? Hay unas bolsitas que trae Hay una amarilla Roja Rosa Hay una negra Hay una bolsita azul Estoy en una caja roja Bien Ah, un beso ¿Qué son esas bolsas que simbolizan? ¿Qué traen ahí? No sé ¿Qué traen? ¿Qué traen esas bolsas? Guacalo ¿Qué traen como 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 restos de algún animal? Esas son las cosas negativas que antes Habitaban en ti de alguna manera Las quieres echar a armar para que se transformen en luz Sí Entonces arma la una y avienta al animal Aventa la roja Ahora ¿Ahora dónde se transformó? Se fue Se la llevaron las olas Observa lo lejos como se transforma En muchas lucecitas de colores Se transformó en un Como conejo grande Se lo llevó al mar Ok Como es mágico Todo eso puede suceder Esas cosas tan raras Pero ese conejo no era bueno Claro que no Se veía mal Claro Porque son las cosas que ya no necesitas Ahora vamos a echar la amarilla Ya De hecho la aventé antes de que me dijeran Ok Es un payaso enojado ¿Te das cuenta? Todas las cosas que ya no necesitas Ver la roja Ya se fue Se la llevó al mar Ok La verde La verde La verde La verde trae plantitas Ajá La tengo que aventar Yo pienso que sí Pero no trae menudo en si ese animal Pero a veces nos engañan Parece que es bueno Pero no es tan bueno Porque Ya se fue Y ahora dime que se transforme En un chango ¿Te das cuenta? Como a veces nos engañan Y nos dicen Tenemos que celar Porque si no te ponen el cuerno Y tú dices Ah, sí es cierto Yo también debo de celar Igual que mis amigas Si no me van a poner el cuerno Y estamos pensando Que hacemos lo correcto Y no es así Ya Y ahora ¿Cuál vas a aventar? O bien enamorado Y Un Ya Y si fue un león Será el mal carácter Quizás por el león Era un león morado ¿Te das cuenta? ¿Qué da la rosa? Hay como florecitas rosas Recuerda que son engañosas No Ya ¿Y qué traía? Ay, era un perro ¿Te das cuenta? Era como un Chao, chao Los conos No Sí, los conos Se fue Estaba enojado Claro, por supuesto Está en la caja sola Es roja Está forrada Con papel lustre La voy a aventar Sí, también Ya se fue Lo fue todo Ahora voltea Voltea a ver Esa mujer gorda Con su traje de baño Si ya cambió Ya no se ve tan feo ¿Qué simboliza todo eso Que acabas de brotar Al agua, Rosy? Todo lo malo ¿Te das cuenta? Qué maravilloso Que de una vez por todas Te deshiciste eso Ay, sí Pesado mucho Claro que está pesado Por supuesto que sí Ahora ya estás lista Para regresar Como una mujer renovada Todo va a estar bien ¿Alguien te dijo eso? No, no sé Debes estar bien Y no estás bien Observa quien está diciendo eso Y repite la mozana Es el ángel ¿El ángel rosa? Sí Ajá Aquí está Ajá Está hermoso Ahora repite lo que él te dice Todo va a estar bien Todo va a estar bien Sí Ajá Tienes que estar tranquila Tienes que estar tranquila Ya viene lo que esperabas Ya viene lo que esperabas Sí A ver No tengas miedo No tengas miedo Yo voy a estar contigo Yo voy a estar contigo Trae un aplauso Es una rosa Es una rosa Sí No puedo No la tengo yo ¿Te la dio? Sí Mira qué linda Qué bonito es eso Gracias Gracias Ahora pregúntale si estás lista para regresar Ya me puedo ir Cuídate mucho Cuídate mucho Pregúntale si puede alinear tus chakras y equilibrar tus energías Tú me ayudas Tú me ayudas a alinear mis chakras y equilibrar mis energías Debes estar tranquila Debes estar tranquila Todo va a estar bien Todo va a estar bien Tienes que sonreírle Tienes que sonreírle a la qué? A la vida A la vida Ajá Y después de ese lugar tan bonito ¿Dónde te llevo? Por supuesto que sí ¿Cierto? ¿Dónde estaba el principio? ¿Ya estás donde estabas al principio? Sí ¿Y dónde es ahí? Yo creo que... ¿Estás en el vientre materno? Sí Pero se ve oscuro Ajá 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 Como blanco Pero otra vez estoy muy tranquila Otra vez estoy muy tranquila Ajá ¿Eso significa que mamá te esperaba con amor? Sí Mi mamá me ama Claro Por supuesto que sí Llénate de ese amor de mamá Que ya se te había olvidado Por ese payaso Por ese chango Sí Por ese perro Por todo eso que tenías cargando Se te había olvidado Que era ese amor de mamá Me siento muy bien Ajá Todo está muy tranquilo Ajá Llénate de ese amor de mamá Y mientras tú te llenas de ese amor de mamá Yo voy a contar Del uno al cinco Al llegar al cinco Tocaré tu frente Y con cada número Irás regresando dueña de tu mente Y de tu cuerpo Al llegar a casa A descansar Dormirás profunda Profundamente Y conforme vayan pasando los días Te sentirás cada vez mejor Y cada vez mejor Y cada vez mejor Como una mujer transformada En una segunda etapa de su vida maravillosa Uno Estamos regresando Y sientes que flotas como si fueras una plumita Flotas, flotas Cualquier pesada se va Desaparece Cualquier pesada se va Sientes como flotas Ligerita, ligerita Muy tranquilita Dos Seguimos regresando Seguimos regresando Tres Muy tranquilita Como una plumita en viento Cuatro Seguimos regresando Muy ligerita Pero sobre todo feliz Una mujer renovada Cinco Despierta Me siento bien cansada En Giles en Kleenex Este porque está tan padre Ay Dios mío Es como si hubiera ido No sé a dónde Estoy muy cansada Te fuiste al país de las maravillas Recuerdo todo De eso se trata que recuerdes todo Como si hubiera dormido mucho Sí, 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 sí No sé, me siento Sí Entonces, ¿estás cansada o descansada? Estoy cansada como de dormir Ah Cuando uno se duerme mucho Como que te cansas de dormir ¿Cuánto tiempo piensas que llevas ahí? No sé Como cuánto más o menos No sé, ¿cómo? Llevas una hora y catorce minutos Ay Dios ¿Y cómo fue su experiencia? Cuéntame ¿Cómo está? Estuvo muy divertida, ¿no? Sí Tuvo cosas que me dieron mucho miedo Mucho, mucho miedo Pero normalmente eran cosas negativas ¿Te diste cuenta? La que no pude Fue la novia Sentía que me jalaba Me jalaba los pies ¿Pero te das cuenta cómo La mente se Se comunica con nosotros? Por medio de simbolismos Por medio de De cosas como que Pareciera que no tienen que ver Pero por supuesto que sí Estoy como Sorprendida Así es La mente se comunica con nosotros Por diferentes maneras Y de diferentes formas Y yo te voy a hacer la pregunta Que les hago a todos mis pacientes Cuando hacemos hipnosis Quisieras compartir esta sesión Con otras personas que la puedan ver Si te pongo cuadritos Para que no te veas tú Sí ¿Qué mensaje le darías tú A las chicas de tu edad? A las que están como tú antes Como tú antes estabas Que deben de Deben de Hacer algo por ellas Porque cuando uno no hace nada Por nosotros mismos Los problemas nos llevan Y nos llevan Y nos llevan Y nos llevan Y nos arrastran Hasta donde no queremos llevar Ajá Y yo creo que si nos podemos atender A tiempo Lo podemos Por supuesto Lograr Por supuesto que sí ¿Te sientes contenta? Sí Muy cansada Tengo como mucho sentimiento Sí Ya es normal Pero ya no me siento enojada ¿Verdad que no? Entonces ya despedimos el enojo En forma de león ¿Verdad que sí? Bueno Ya te llevo un momentito La rey ¿Verdad que sí?